Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui mais uma vez agora com uma receita especial, deliciosa, que vocês vão adorar para o lanchinho da tarde, ou até mesmo para o almoço, na hora que vocês quiserem. Vai ser ótimo para qualquer hora que vocês quiserem comer, né amor? Isso! E faz tempo que ele vem pedindo, entendeu? E não dava certo a gente fazer. Aí quando foi ontem a gente resolveu comprar as coisas para fazer, tá bom? Que é o fogasa. Ah, vamos usar os ingredientes? Vamos lá gente! A gente está com um pouquinho de pressa atrasada. A farinha, a gente vai fazer de carne e de mussarela também. Então esse aqui é o tempero da carne. A carne já está frita, estou meio perdida. A pressa não presta. A pressa é inimiga da perfeição. Está frita, está sequinha e nós vamos pôr o resto dos temperos, tá? Vamos pôr no fogo para amolecer. Aqui está o leite, o sal e o açúcar, dois ovos. Aqui é mais para o recheio, né? Mas tudo bem. É azeitona, a mussarela temperada com orégano. Isso! E aqui está os temperos. Tempero baiano, colorau e orégano. Aqui nós temos o óleo. Então agora eu vou pôr. Aqui eu vou pôr pouco. Vou pôr tudo não. Metade, mais ou menos. O óleo. O sal, que é uma colherzinha. E uma colher de sopa de açúcar. Vamos misturar aqui e vamos pôr aqui. Os dois ovos. Uma telha aqui em cima do fogão, que ela é transparente e ela ultrapassa. Tem umas visitinhas bem sem graça aqui. Então eu vou mexer, tá bom? Acabei de lavar a mão. Cada um faz do seu jeito, né? Porque a gente não pode falar assim, ah, põe aí esse primeiro, põe aquele primeiro. Não adianta. Tá quente mesmo. Forma chuva alguma vez de tarde, mas não vem até aqui. Não vem, difícil. É uma coisa, viu? Porque com a chuva, passando o outono, aí chove. Aí começa a chegar. Aí fica mais fria. É, esfria mais. Esfria esses dias, um dia só da semana. É, esfriou um pouquinho só, de madrugada só, porque de dia não esfria não. Foi muito bom. É, mas essa madrugada que passou, calor danado. O domingo foi horrível. Eu passei frio na madrugada, mas estava muito gostoso. A sorte que o guarda-roupa é pegado quase com a cama, né? É. Então é só levantar e pegar. Eu peguei, mas já é quase na hora de levantar. Se precisar mais farinha, que depende dos ovos, depende da farinha. Depende da farinha também. Põe mais um pouquinho de farinha. A massa não pode ficar grudenta assim. É, ela tem que... Tira bem e vai deixar descansando por 20 minutos, tá bom? Oi, gente. Voltamos aqui para fazer os nossos fogaça. Tá vendo como é que é? Duas cabeças não valem por um. Então meu marido vai esticar a massa, que não precisa esticar muito não. É, mais ou menos. É, e eu vou rechear e fechar, tá bom? Agora eu vou cortar um pedacinho aqui para começar a abrir a massa e dar procedimento na nossa receitinha, né? Como diz aquele ditado? Quando a gente quer, a gente faz. A gente faz, verdade. Porque a gente não pode comprar feito mesmo, então. É, então. Comprar feito. Tá bom, amor. A espessura. A espessura é essa, gente, tá? Mais ou menos assim. Viu? Agora nós vamos fazer assim. Pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho que vocês quiserem. Pode ser a medida que vocês estiverem em casa, tá bom? A gente não tinha assim de cortar, mas a gente achou esse pote. É, então aí a gente preferiu um pouco menor para render mais também, né? Aí vocês fazem aí. Assim, ó. Olha isso aí, gente. Olha que belezinha. Olha aí, gente. Ó. Tá vendo? Agora nós vamos rechear. Aí, ela agora vai rechear aqui para vocês verem. Esse aqui, né? É. E esse daqui foi nós que inventamos. Não, amor, nós vimos lá no vídeo, né? É. Fazer assim, gruda melhor. É, com a água é melhor que ela gruda mais, entendeu? Isso. Enquanto isso, eu vou fazendo mais massa aqui. O espaço nosso aqui está meio pequeno, viu? Tá. Mas tem mais mesa. Mas é que eu falei assim, ah, esse aqui dá, né? Aí, ó. Ficou legal, né? Depois nós vamos fritar e vocês vão ver, tá bom? Depois o óleo vai esquentar. Não deixa muito quente demais. É. Porque senão ele frita por fora e por dentro não. Porque já fica cru, né? Tem que pôr a água aqui na beiradinha. Tentem pôr na hora que vocês vão fechar. Porque eu deixei aqui e fui pôr o óleo na frente dele. O que aconteceu? Amoleceu demais. Amoleceu demais. Amolece muito. Entendeu? A massa e aí fica ruim de fechar. Não pôr um em cima do outro. Porque senão não dá certo. É, gruda. Gruda tudo, né, mano? A moçarela tá temperada só com... Orégano. Orégano. Isso. E tem outro tipo de tempero pra corpo, porque, ó, muitos legumes é pra juntar água. Isso. E a... Na hora de fritar, você já viu, né? É, o recheio tem que ser mais seco, né? Vamos fritar um pra ver como é que fica. Olha que lindos que ficaram. Olha que lindo, gente. De um tamanho ótimo. Que a gente pode comer dois, né? Isso, é verdade. Fica mais gostoso ainda. Olha que lindos que ficaram. Parece pastel, né, gente? Muito bom. Parece pastel, né? É. Uma hora depois. Obrigada? Tá, mano. Obrigada, mano? Tá, mano. Gente, viemos aqui pra mostrar pra vocês como ficou os nossos rogadas. Eu não sei por que que eu tenho que falar calzones. Então, deu isso daqui de carne. Esse é de carne? Deu bastante, ó. E esse é de queijo. E de queijo deu pouco. É, deu pouco. Foi. Mas dá pra gente comer. Tô sossegado. Agora nós vamos experimentar um aqui. De queijo? É, vamos ver. Partiu aqui no meio pra vocês verem. Olha aí, Tchau. Olha aqui, gente. Esse é o de queijo. Muito lindo. Só já tá quase frio. Já putei. É, faz tempo, né? Tá trabalho. Suja a louça. Mas é muito gostoso. Verdade, gente. Agora iremos aqui experimentar, tá bom, gente? Vamos lá, né? Maravilha. Que hora maravilhosa. Sacrifício. Muito bom. Amar, ficou boa. Tá muito bom. De jeitinho que nós comemos lá na manchonete, vai de cima. Não pode comer muito, porque senão a gente não amora. Uhum. Eu sou uma casa de vocês. Fira um dia só pra fazer. Porque se a pessoa for sozinha, suja muita louça, claro, né? Então, por isso que eu falo. Filha, neta, qualquer um que puder ajudar melhor. Verdade, gente. Minha marido ajuda. É, eu ajudo ela, ela me ajuda e assim vai indo, né? Porque essas coisas assim, não pode ser uma pessoa só que não... Quer dizer, pode, mas demora bem mais. Demora bem mais. Vem de memorar uma hora, demora duas. Então, duas pessoas mais é melhor, porque ajuda uma outra, né? E esperamos que vocês gostem dessa maravilhosa, deliciosa receita que nós preparamos para vocês com muito amor e muito carinho, tá bom? Então, gente, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, que é muito importante, deixe seu like para cada notificação e para a página de vocês. Olha aí, gente, o recado está dado para vocês, como eu venho sempre falando nos vídeos, o like é muito importante para que o YouTube entenda que nós somos relevantes e para entregar o vídeo a todos vocês e mais outras pessoas que não estão inscritos, tá bom? Faz essa cursinha aí, deixe o joinha, não esquece, tá bom? Sempre no começo do vídeo, ok? É para a família ajudar a se inscrever em nosso canal. Era isso que você ia falar? Não, não. Não. Mas ela deu o recado certo, gente. Isso aí. Pede para os seus familiares se inscreverem, compartilhem com as pessoas aí, que nem meu amor sempre fala, nas redes sociais, compartilhem tudo aí que vocês puderem, tá bom? Para nos ajudar aí, que o nosso canal está bem fraquinho, precisa da ajuda de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Um gosto delicioso com sabor de foca. Obrigada. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho